Item 4, em projeto de lei não terminativo número 58 de 2016, inclui no anexo da lei 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica a autoria deputada Alceu Moreira, relatoria do senador Dário Berg, a quem conceda a palavra. Sr. Presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto de lei, como V. Exª já mencionou, é da Câmara de número 58 de 2016, que visa a inclusão da rodovia de ligação entre os municípios de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e Bom Retiro, Santa Catarina, diga-se de passagem, minha terra natal, inclusive, com extensão de 161 quilômetros, na relação descrita das rodovias do Sistema Rodoviário Federal, integrante do anexo do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973. No Senado, o projeto foi distribuído apenas para esta comissão, Comissão de Serviço de Infraestrutura. Não foram apresentadas emendas, senhor presidente. Então, passo efetivamente à análise, propriamente dita. Nos termos do Regimento Interno do Senado Federal, cabe à Comissão de Infraestrutura pronunciar-se sobre transporte terrestre e, por força de transmissão exclusiva nesta comissão, compete-nos também à análise dos aspectos formais da proposição, como a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa. Iniciamos pela análise da constitucionalidade. A proposição em questão insere-se na competência do artigo 22 do inciso 11 da Constituição Federal, que confere à União a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Ao mesmo tempo, o PLC não fere a competência privativa da Presidência da República para a iniciativa das leis do artigo 61, parágrafo 1º. Quanto à juridicidade, o projeto atende os pressupostos não apenas legais em estrito senso, mas também ao direito, pois satisfaz o interesse público e tenta atingir o ideal de justiça social e promover maior integração social e econômica entre os Estados do Rio Grande do Sul e o Estado de Santa Catarina. Ademais, a integração física entre esses dois Estados da região sul do Brasil também ajuda a promover, por via indireta, a integração econômica, política, social e cultural dos povos do Mercosul, em convergência com o parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal. Quanto à técnica legislativa, o projeto de lei da Câmara respeita a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. No mérito, o PLC nº 58, de 2016, busca alterar a descrição do rol de rodovias federais para atribuir à União competência sobre determinado trecho, no caso, os 161 quilômetros entre Bom Jesus, no Rio Grande do Sul e Bom Retiro, em Santa Catarina. A rodovia, então, começa no entroncamento com a BR-285, na cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, atravessa a divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, passa pelas cidades catarinenses de São Joaquim e Urubici e continua até o entroncamento da BR-282, a 9 quilômetros de Bom Retiro. A rodovia, portanto, interligará as Serras Gaúchas, as Serras Catarinenses, encurtando o trajeto em mais de 120 quilômetros, permitindo uma conexão entre a BR-285 e a BR-282, de maneira a reduzir o trajeto entre Gramado e Florianópolis, duas cidades notadamente conhecidas no cenário turístico brasileiro. Não serão poucos os benefícios, senhor presidente, sociais e culturais e econômicos com a implantação da rodovia, popularmente conhecida como Rota do Caminho das Neves, que atravessa o cenário com potencial turístico inestimável em razão da sua beleza natural, repleta de quênios e rios que cortam as montanhas. Ante o exposto, senhor presidente, a nossa apreciação do projeto é, evidentemente, pela aprovação, então, ao Projeto de Lei nº 58, de 2016. Esse seria o relatório. Se, V. Exª me permite mais um pequeno adendo, como catarinense e conhecedor da importância econômica que a região da Serra Catarinense e Gaúcha representa para esses dois Estados e, consequentemente, para o País, não poderia ser contrário à proposta do eminente deputado ao seu Moreira, que busca, como relator, a inclusão apenas no Plano Nacional de Viação, portanto, ao Governo Federal, do trecho da Rota conhecida como Caminho da Neve, que liga os dois Estados, como mencionei. A importância dessa iniciativa está diretamente ligada ao fato de que a rodovia só trará o salto de desenvolvimento para a região e para os Estados, como se espera, com a rota concluída na sua integridade. Portanto, a Rota do Caminho das Neves, ela fala por si só. É um trecho extremamente interessante para o sul do País, notadamente para a Serra Catarinense e para a Serra do Rio Grande do Sul. Só Santa Catarina ou só o Rio Grande do Sul concluir o seu trecho, certamente que o desenvolvimento das regiões ficaria prejudicada, já que é o turismo de toda aquela região o maior propulsor da economia local, pela incomparável beleza natural e por toda a região e pelo fenômeno da neve que costumeiramente acontece no inverno. Essa rodovia, vou concluindo, Sr. Presidente, tem importância incontestável também no encortamento das distâncias entre as principais rodovias dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, especialmente ao litoral catarinense, onde se localizam os portos por onde se exportam as riquezas produzidas no sul do Brasil. Por tudo isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, é muito lógico e justo que a União tome as rédeas para a conclusão daquela rodovia para o bem da economia do sul do País. Era o relatório e eu queria que a União pudesse, evidentemente, nos honrar com a aprovação desse projeto de lei. Em discussão, o relatório do senador Dário Berg foi uma verdadeira declaração de amor à sua terra. E eu, como senador de um Estado que fica no semiárido, só me resta sonhar com essa neve. Em votação, o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria vai ao plenário do Senado Federal para dar seguimento à sua tramitação. Aprovado o relatório, a matéria vai ao plenário do Senado Federal para dar seguimento à sua